Foi o rádio, então, que trouxe a tua noção que você era um bom imitador? Pode crer, pode crer. E eu sinto muita falta do rádio, porque como eu fazia no rádio diariamente, então eu estava exercitando as vozes. Eu estava exercitando as vozes, eu estava imitando, então aquilo me dava muito ganho. Hoje em dia, por uma questão de acomodação, às vezes o cara fala, tu imita fulano? Eu digo, cara, até imito, mas eu preciso me concentrar para poder... Antigamente, no rádio, eu estava com tudo na ponta da língua. Sabe aquele... Eu lembro que uma das imitações que eu fiz uma vez no rádio foi do João Avelange, que foi um ex-presidente da FIFA e tal. E eu combinei com o radialista que esse cara estava em Fortaleza e o cara entrevistava... Eu fazia sempre isso. Sempre pegava um locutor, eu ficava em casa e os caras entrevistavam aquelas autoridades que chegavam no Ceará. Então, João Avelange está no Ceará. Aí o cara disse, vamos conversar agora com o presidente da FIFA, João Avelange, que vem à Fortaleza para o encontro da CBF, da Federação Excelente de Futebol e da FIFA. Bom dia, senhor João Avelange. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verde e Mar. É um prazer estar aqui. Ontem eu estive quebrando o pau na beira-mar com as putas e não sei o que. Isso dava uma confusão. Porra, como é que o presidente da FIFA está dizendo que estava com as putas ontem na beira-mar? E eu não tinha juízo nenhum, cara. Em 17 anos eu estava voando. E acontecia muito isso. Maneiro. Colo de melo na rádio, dando entrevistas, lutando balde. E era uma outra época no Brasil, né? Não era permitido ter essa brincadeira. Não, não era. Era um pós-ditaduro o negócio. Só que eu não sabia. Só que eu não sabia. Eu, quando fui morar no Rio de Janeiro, que eu saí do Ceará, eu fui morar numa kitnetzinha lá em Niterói, debaixo de uma garagem. Fudidasso mesmo ali. Eu lembro que eu liguei para a minha madrasta um dia, sem dinheiro nenhum, no telefone público. Tinha duas fichas. Consegui ligar, cobrar para a Fortaleza. Aí falei para a madrasta assim... Madrasta, quando eu digo madrasta, é porque essa é madrasta mesmo. Eu digo para ela assim... É que eu estou sem dinheiro. Estou passando... Estou precisando comprar aí uma comida e tal. E ela diz no telefone assim... É assim mesmo a vida, viu, meu filho? Estou aprendendo. Eu digo, então tá. Boa noite. Então, assim, fudido, cara. E aí eu quero dizer o seguinte. Com essa parada lá de Niterói, depois eu melhoro de vida. Entro na Escolinha, começo a ganhar dinheiro. Os canis começam a dirigir meus shows. Eu comecei a aparecer no Brasil de uma forma realmente muito gigantesca. E fui morar em Ipanema. Fui morar em Ipanema, na Barão da Torre. Apartamentaço, comprei. Quando eu... Não, não, não. No primeiro mês, com uns 15 dias, eu estou chegando da gravação da Escolinha. Aparece um cara de paletó na minha frente. E olha para mim e diz... Ligando ao assunto, você fala o que não podia na época. Se eu estou com a Balcante? Eu digo sim. Ele disse que o presidente está querendo... Por gentileza, pedi que você conserte o vazamento do seu banheiro, que está caindo água em cima da cama dele, do quarto dele. E eu, meio avoado assim, TDAH na cabeça. Aí eu disse... Eu pensei que era um presidente de escola, sabe? Escola de samba. O Anís, Abraão, o Castor. Aí eu digo, não, vou mandar consertar. Seria menos perigoso, né? Menos perigoso. Aí passou 15 dias. Passaram-se 15 dias. O cara voltou de novo e disse... O presidente disse que se o senhor não tomar providência, ele vai pegar alguns funcionários, algum pessoal dele e vai mandar consertar. Eu digo, não, eu vou... Nesse dia eu saí para a Escolinha. Quando eu voltei, cara, encontro com o presidente. Era o Ernesto Geisel. Que morava ali em Ipanema. Caralho! O véio já não era mais presidente. Mas era presidente da Petrobras e era tratado como o presidente. Como o presidente. General. O véio é um alto assim. Cara, ele entrou em elevador. Ele disse, seu Canabrava? Canabrava. Eu não sei se eu aperto a sua mão ou se eu mando lhe prender. Olha comigo assim, bem sério. Se eu mando lhe prender. Eu fiquei assim com uma cara de égua, né? Eu digo, ah, encabular um bode, né? Eu digo, caralho. Aí eu digo, não, eu já... Hoje mesmo eu vou atrás do homem. Eu fiquei gaguejando, cara. Ficaram imponência, sabe? Falou sério mesmo. Não sei se eu mando lhe prender. Eu digo, prender eu não quero, né? Então, mandar consertar o seu vazamento do buraco do seu cu. Então, assim, para poder fazer o negócio. Rapidamente eu fiz aquilo ali, cara. Rapidamente. Nunca mais deixou vazar porra nenhuma ali. Não, 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 não. Eu estou de olhar para o teto. Eu dormi olhando para o teto, assim. Nossa, eu estou de olhar para o teto direitinho. É desse jeito. Pô, mas você está morando bem, hein? Morando em cima do presidente da Petrobras, né? Com a ameaça do presidente do Brasil. Com a ameaça de levar um tio de canhão lá de cima, né? Não, eu sou de estar morando bem. Pô, mas você está morando bem. Pô, mas você está morando bem. Tchau.